Porra, bicho! Com a vida, filho da puta! Agora eu vou ter que subir... Ah, danado! Não, 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 não! E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gbigi, e adivinha onde eu tô? Castlevania 3, Dracula Curse! Vamos embora aqui, começar essa bagaça! Vídeo passado teve algumas polêmicas aí! Você pede por que o layout está invertido? Você está usando save state e tal? O load state tá repetindo o mesmo trecho? Enfim, é o seguinte! Tudo foi feito por um propósito! Tudo foi feito com motivos boas pra isso! Eu disse que eu ia dar motivos pra vocês e vou dar a explicação! A explicação que eu vou dar! Caralho, os caras são fome! Eu não especifico o que eu vou dar, os caras já acham que eu vou... Brincadeira! Vamos lá! É o seguinte, o layout invertido, é porque eu tava na parte com o Great, eu tinha subido o torre do relógio, eu não tinha que descer? Então, eu inverti! Foi uma homenagem meio secreta aí, ao Symphony of the Night, que quando você passa do castelo normal, ele inverte! Só que eu não queria colocar de cabeça pra baixo, então eu apenas inverti de lado, beleza? Com relação ao save state, foi o seguinte! Eu queria saber as pessoas que acompanhavam sem comentários! Então aí eu fiz isso pra descobrir quem eram as pessoas e várias pessoas do nada começaram a aparecer pra me criticar e eu achei vocês, seus drenados! Ah, mano, eu achei, rapaz! Só na manhã... Ah, não faz isso, Cifa! O sapato é tão facinho, cara! Tem que ter como passar sem nem... Sem nem dar trela! É, aí eu vou me foda! E, enfim, pra mostrar também que... Também não sou de aço, né, amigo? Pra mostrar também que... É sacrifício, você tem que usar... Né? Opa! Tem que tentar várias vezes mesmo o mesmo jogo, enfim... Porra nenhuma, né? Eu tava... É nada disso, eu tava com sono do caralho... Quando eu tava editando... Foi depois da live do Dark... Do God of War... Então foi tarde pra caralho... Ainda eu fiquei me distraindo assistindo a live do Naito com o Hippie... Então eu demorei mais ainda pra... Pra editar, tá? E... É foda, ó... Tentar explicar jogando ainda, mas beleza... Ó, aqui, ó... Iiiiio! Pegando, amigo! E... Enfim, tava cansado pra caralho, não percebi... Inclusive, eu costumo colocar um trecho... O que eu acho engraçado ou algo curioso do começo... E eu não coloquei, porque tinha dado erro... Eu deixei renderizando e no domingo... Eu subi rápido só pra postar... Postei sem nem olhar... Então ficou essa merda, né? Aí aquela parte, opa, do save state... Porque... Enfim... Eu ia fazer um corte do caralho... O jogo é um desgraçado... Ter chegado com dois de life... Salvei antes e avancei... Mas... Né? Mostrou a cena... E eu repeti a mesma coisa, porque é muito comum... Pouca gente sabe, mas... Muitas vezes quando eu vou iniciar um vídeo... Vocês estão vendo a primeira vez, assim... Mas as vezes eu inicio o vídeo umas 5, 6 vezes... Falando exatamente as mesmas coisas... É... As mesmas dicas, inclusive... Então... Muitas vezes alguém fala... Eita de bicho, faltou tal coisa... É porque... Tem um momento que eu tô tão no automático... Que eu esqueço de falar alguma coisa, entendeu? Então, enfim... Peço desculpas aí por isso... Mas... Eu uso o save state sim, também... De vez em quando tem que usar... Como é que vocês acham que eu continuo o vídeo... De um jeito e no outro dia... Tá no mesmo ponto? Assim, né cara? Eu não tô mais na manha de fazer direto... Direto... Tô com esse saco mais não, cara... Vamo lá... Congela esse bicho aqui... Pau... Foda... Era em projeto de... É... Retro-team... Que é os Ninja Gaiden... Né? É... Os Mega Man... O Mega Man 1 não tem... Não tem password, né? Mas... Outros tem e tal... Mas e a fase do Will? Tem? Não tem, né? Aí eu tenho que rejogar a porra da fase toda... E as vezes dá uma merda no áudio... Eu tenho que jogar de novo, de novo, de novo... Olha Ninja Gaiden... Né? E... E o próprio Ninja Gaiden... Fudeu... Não tem password... Então eu não digarei 3... Eu tive que jogar várias vezes, cara... As vezes eu chegava bem avançado... Eu tava com pouca vida... Fazia uma merda... Eu pô... Não quero começar morrendo... Tá ligado? Aí começa o jogo todo de novo... Porra... Era foda, cara... Aí tipo... Você tá vendo pra gente... Eu não vejo isso... Era um sacrifício extra que eu tinha... Que eu precisava... Por que eu tenho essa porra? Tá ligado? Então agora tá mais tranquilo, né? Pelo menos... Opa! Minha cabeça, amigo... Essa parte é a pior parte desse trecho da fase 5... Se é sincero... Isso... A faquete de grão em grão... Galinha morre, viu? Uma bolinha aqui... Essa bolinha descongela aí em você, meu amigo... É pau no seu cu... Vamo lá... Tentar a manha, bora... Congelei os dois, não, né? Porra, bicho... Pior que essa menina perde vida... Que nem uma quenga... Pra ver se fosse melhor eu estar aqui com o Simão, né? Eu tava atrapalhando... Vamo lá... Congela... Isso... Aê... Não cavar com a porra da... Da... Amadil, tá? Eu não vi nenhum chefe que deu certo... Aqui tem um life, mano... Não sei se vai me salvar, não... Bora lá... Vamo lá... Tem que passar, cara... Consegui chegar aqui... Opa... Violência, amigo... Não faça isso, não... Porra, bicho... Com a vida, filho da puta... Agora eu vou ter que subir... Ah... Danado... Não, 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 não... Puta que pariu... Oi... Ah, eu tenho que ir com a porra do fogo agora... Caralho, Sifa... Bora... Agora fodeu, cara... Não sei jogar sem o fogo... Sem o gelo... Ué... Morreu que eu nem vi... É não... Ué... Toma aí a pica que eu tô sentando... Vem, ó... É que eu tô gastando quase tudo também... É que eu tô gastando quase tudo também... É que eu tô até foda... Ó a merda, cara... Porra... Aí, consegui... Eu vou aqui, ó... De grana em grana... Ela é mó... Eu quero nem saber... Eu vou mais um pouquinho... O que eu quero ficar... Ó, tem três magias só... E como é que eu vou fazer isso, não... Pera aí... Talvez seja melhor eu ir com o Simão, né... Caralho... Ó, o Simão perde menos life... É que eu tô tão acostumado com a Sima... Que eu nem... Nem lembro que tem outro personagem... Uita, Simão... Ó, o Simão perde menos... Puta que pariu, Simão... Bora... Um a menos, mas... Já é, né... Achar que ele perdia dois a menos... Ele é alérgico... A bola de fogo... Sei lá... Porra, Simão... Porra, Simão... Porra, Simão... Tá bom... Isso não é uma coisa boa, não... Não é uma coisa pra gente fina... Ó, a porra do bicho... Bicho vindo... Cara, realmente... Eu tô muito acostumado a jogar com a Sima... Vem outra... Uma coisa que é foda... Foda... Mesmo... De verdade... É que a porra do jogo tem... Trezentas mil escadas... E pra soltar a porra da magia... É pra cima e... E ataque... Bicho... Você sobe esse cara sem querer... E agora tem que economizar que tem nove ataques só... Forte, né... Quando pisar foi... Ae... Cabou-se... Cabou-se... Pronto... Chupa... Desgraçado... Foi, né... Essa porra... Enfim... Vamos lá... Vamos lá... Quero agradecer a todo mundo que... Me... Tentou me defender... Enfim... Achou que... Era tudo em um propósito... Não deu propósito... Caguei mesmo... Caguei... Fiz merda... Quem nunca fez merda, né... Opa... A Simfa é tão foda... Eu não sei... Eu não sei o... O outro... O menininho... O do chicote... Mas ela quebra o negócio... E mesmo em pé... Tá ligado... Ela não precisa ficar... Sentada... Lá vem o neguinho... Sai, maluco... Só fazer... Eita porra... Zero vida, cara... Sabe aquele momento que você tem vontade de se matar porque você tá com a zero vida? Você sabe que não vai muito longe... Vambora, vambora... Vamos confiar no poder do Jagann, né... Que jeito que eu vou... Dá pra passar com esse... Eita... Tô com coisa de pássaro já... Eita merda... Olha a merda... Aqui congela tudo, meu brother... Isso aqui... Eita porra... Por que não congelou... Ah... Viado não tava na água... Passa por cima, meu brother... Ué... Posicionado pra comer sua bunda... Pra bater em você e cair ali... Ali embaixo deve ter algum segredo com o Grant ali... Mas... Enfim... Vamo lá... Vamo lá, Cifa... Vamo nessa porra... Tchurin 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 tchurin... O Chapolo ele jogou com a Cifa também, né... O Chefs ele usou... Mas era mais o Simão... Era mais... Que Simão, caralho... Trevo... Era mais o Trevo... Pra passar das fases normais, né... E eu acho isso... Admirável... Eita porra... Várias pessoas disseram pra eu jogar a versão de... De... Japonesa, que é melhor e tal... É... Uma das coisas que me falaram é que o Grant... Ele atira a faca normal... Ele dispara a faca, né... Isso é... Normal dele... Que é tudo... Friamente calculado... Até matar um morcego... Saquinho, amigo... Treinei pouquinho... Treinei não... Treinei não... Os caras acham que eu sou profissional do sexo... Vamo lá... Olha agora... Eita porra... Vem merda... Caralho... Tá cagada... Essa parte tem que ficar no meio... Porque qualquer coisa que eu escuro pra cima sobe aqui ou ali... Fudeu tua magia... Foda, né... Peraí... O que que eu to fazendo? Eu posso matar ele... Foda-se... Quase engachei na bolinha... Beleza... Dá pra passar quase zero vida... Dá pra desenrolar... Dá pra desenrolar... Dá pra desenrolar... Dá pra desenrolar... Eita porra... Achando que a boca era em cima... Porra de boca maluca... Já tem um morceguinho por aqui... Ganhou uma vida... Eu... Certo... Olha... Caralho... O jogo tá me ajudando agora... Sem corte... Vamo lá... Congela aí, ó... Eita... Essa parte... Espero que tenha um fogo aqui... Ainda bem, cara... O chefe é já já... Essa parte tem que pular correndo aqui, ó... Quase caindo... Ó... O Marmaid se torna mãe... Boa amizade dele... Marmaid se torna mãe, cara... Isso é uma coisa que ninguém vai sacar referência... É até difícil pra eu mesmo sacar referência... É... Eu acho que é um episódio de Changeman... Puta que pariu, né bicho... Esse peixe é filha da puta... Peixe é tudo filha da puta... Ah não, cara... Tu cai... Caralho... Ia fazer merda agora... Porra, bicho... Porra, de novo... Buscar 30 peixe ali... Tá pronto... Agora chefe... Pronto... E chefe se eu não vacilar... Mato rápido... Vamo lá... Chefe cabecinha chegando no cantinho aqui, ó... Duas baforadas... Já foi a um lado... Se ele vier do lado direito vai ser melhor... Deu veio, né viado... Matei... Um já foi... Pronto... Beleza... Agora tá fácil... Eu não tenho como me acertar... Só se eu deixar... Volta... Aquele também no cantinho aqui... Presta atenção... Pegou... Ah... Tem que ser na cabeça... Tem que ser na cabeça... Tem que ser na cabeça vermelha dele... Que boa, né... Ué... Atenção... Ah... Amigo... O foda é que eu treinei só até aqui... Tô fudido... Pior que foda é isso mesmo... Eu treinei até aqui... Mas... Passei... E... Uma vida, né... Quer dizer... Consegui uma vida extra... Tem que confiar no poder do Jagan... Cara... Ela é capaz de ter me matado... Eu... Ficar com a cabeça... Nossa... Eu sou derrotado e tal... E... Eu não consigo vencer... E aí eu ia morrer todas as outras vezes... Tá ligado... Bicho... Vai embora... Eu quero... Cryogen... Cryomancer... Ah... Chibata... Ah... Desenhar o naririo... Pera aí... Eu quero Cryomancer... Cryomancer... Aí... Corre... É o que vocês estão fazendo aqui... Ah não... Ah tá... Ó... Você vai tomar no seu próprio cu... Talvez tenha comércio de normal... Não sei... Então vamos lá... Eu tô ligado que... É... Eu queria vencer essa... Tá... Agora não foda-se... Eu tô ligado que vocês querem me ver... É me foder... Mas beleza... Cara... Eu escolhi o Castlevania 3... Não... Não queria ver exatamente o jogo... Só queria ver eu morrer... Vocês estão vendo, né... Estão gostando... Estão felizes... Uma coisa que eu falava pra caralho... No trabalho meu... O pessoal não sabe... O meu trabalho é como corretor, né... Aí... O povo tava puto, cara... Puto com o chefe... Puto com o gerente... Puto com tudo... Aí... Eu chegava pra pessoa... Aí eu falava... Você tá feliz? Filha da puta... Só ficava... Ah... Caralho... Essa só tá vendendo... Pera... Ah... Já filmei a boa ação do dia... Pergunta se a pessoa tá feliz... Uma coisa que eu acho que dificulta muito... Qualquer jogo de Castlevania... É você não saber que pode destruir projétil... Pelo menos esses, né... Eu não sei se todos, mas... A maioria sempre destrói... Com ataque... Puta que pariu... Não, mas eu acho que é mais jogo com esse gelinho mesmo... Ó... Vou foder tudo... Dinheiro... Não ligo... Cara... Essa menina é muito foda, cara... Por isso que eu queria alguém que realmente solta magia... No estilo dela... Porque, vê... Gasta um de magia só... Um, cara... Um... Porra... Eu tenho três em gelo agora... Aí... Pega o coração grande... Mais cinco... Porque se fosse gastar como o do... 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 Acertei agora... É só da manha... Eita... Puta que pariu... Me espantei com o negócio ali... Mas já vi que tem segredinho... Segredinho... Eu vou ficar mais feliz... Ué... Paciência, cara... O jogo tem um tempo longo do caralho... Ué... Aqui... Aqui é pra pegar psicológico... Cara... Ai meu Deus... O cara se foder... Congelei o negócio ali... Beleza... Eu não sei que parte é o chefe, tá... Então... Tô tentando... Pera aí... Os inimigos não voltam não, né... Os inimigos não voltam não... Os inimigos não voltam não... Então... Deixa eu pelo menos... É... Eu vou pegar esse de fogo... Porque se o chefe for já já... Eu vou tomar do pâncreas... Bicho... Tu não faz isso... Tu tá danado... Aí... Porra... De novo, cara... Acabei de matar o filho da puta... Toma... Ah... Que merda... Ah... Ainda bem... Ainda bem que eu tava precisando, cara... Deve ser chefe já já... Não é possível... Não é possível... Que não seja chefe... Sobe e desgraça... Oxe... Eu apertava a pedra pra cima... O que é isso? Não faz isso comigo, não... Não faça isso comigo... Isso é coisa de pessoa... Que não é do bem, cara... Não... Não bota as porra das plataformas assim pra mim, não... Isso... Olha... Quase não foi... Porra... Puta que pariu... Raspou, né... Ah... Danado... Aí tu é safado, né... Vamo lá... Dois... Três... Ele só foi só pegar... Eita... Tem que ser abaixado... Porra... Ceou sem magia... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... S... Um... Dois... Um vacilo aqui já morre na queda... Paralisa, otário... Um... Dois... É aqui, meu amigo... É concentração... Um profissional do sexo... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... E pior que esses porra... Eu vou ter que matar na raça... Porque senão vou torrar minha... Não... Não... Problema não... Torrar minha magia... Mas isso é bonito de matar... Pô... Amigo... Passo... Foder... Vem... Vai... Tem um dois... Acho que eu demorei tanto pra matar ele... O outro... Pode... Na cajadada, rapaz... Agora me deu um pouco de life que eu perdi, vá... Vou dar uma puta... Desgraçado, cara... Noé... Subiu e não tem que sair de novo... Que porra é essa? Pra cima, pô... Uuuu... Ai... Tem que ser bem na ponta mesmo, né? Pô... O malo cara aqui ia ajudar, né? Até falaram... Pô... Seria bom o Great bota a moral aí... Tirar a porra do trevo... Olha... Quase não foi, né cara? Quase não foi... Beleza... Outra área... Área... Que... C... É... D... Não sei... Acho que é um C ali, né? Uá... Eita... O bestial não morre... Desgraçado não morre... Aí é foda... Fica aí... Porra... O cara acha que é o Simão... Deixa eu ir andando pra cá... Uá... Uma merda... Puta... Que pariu... Ah... Droga... Esse bicho pula, não... Ah... Não... Faz descenda... O chão quebrando ainda... Só de... Só de sacanagem... Uá... Não sei nem onde eu tô direito... Não sei nem onde eu tô direito... É... Novo trecho, né? Novo trecho sem... Sem magia... Pronto, vamo lá... Aqui é Ninja Gaiden, rapaz... Porque essa habilidade de atacar de perto... É de Ninja Gaiden... Que eu pego... Não dá pra não... Não dá pra não... Mas... Bicho, me deu uma magia, cara... Sai... Porra, não dá, né? Pior que ela não controla o pulo no ar... Então isso é foda... Fazer assim... Dando um pouquinho... Dando um pouquinho... Ó... Vamo pra cá... É... Assim... Grande, grande, a galinha morre, né? Vamo lá... Chefe? Não tem chefe, né? Pior que agora tem que... Tem que ter um chefe em algum caralho de canto... Não... Chefe não, eu digo... Tem que ter algum item... Algum caralho de canto... É o chefe agora... Tem que ser aqui, poxa... O negócio... O item... Porra, bicho... Não é, né? Puta que pariu... Nem é... Nem pra ser... Eu vou ter que matar a raça, bicho... Não acredito... Aqui era um bom momento pra fazer corte... Não, vou fazer não... Fazer não essa porra... Vamo lá... Passar essa parte também foi, né? Ó o tanto que tá progredindo esse caralho... Tem que mostrar sofrimento... Sofrência... Eu vou fazer corte... Na galera... Mas... Usa sem vestido... Eu ia usar também, mas... Não ligo... Saber mostrar... Pelo menos que eu consigo... Ir lá... Uma coisa que eu achei meio foda... Quando eu tava treinando... Aqui eu não tinha avançado muito... Mas eu achava que essa plataforma era... Esse... Esse... Esse pilar ali não dava pra passar... Achava que era parte do coisa... Do cenário assim que atrapalhasse... Mas não, é porra do fundo... Sacanagem, não? Vamo lá... Se fria... Inclusive eu estou com uma camisa azul... Por causa dela... Mentira... Toma... Ah... É legal pra caralho aquele chefe, né? No Sifron of the Night... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Quase chegou... Quase chegou... Quase chegou... Ah... Rapaz... Como é que é de magos? Não soltou o terceiro... Ou já congelou? Porque eu tô mais puto, né? Mas é arriscado... E se não funcionar nos três, né? Ou nele... Eu sei... Eu tô fudido... Ah, porra... Eu achei que ele não ia alcançar... Aí quando eu comecei a tossir... Filha da... Então voltou o áudio, né? Voltou... Ok... Acho que eu não consegui mutar todo... Mas beleza... Deixa eu dar uma congeladinha aqui... Só pra... O senhorinho tá na vida... Quer saber? Foda-se... Pois eu pego... Deve ter outro antes do chefe... Não é possível... Eu que vacilei... Porra, bicho... Na futa, né? Oba... Ótimo... Tô cheião agora... Vamo lá... Vamo lá... Foda-se... Isso... Isso que eu tô falando... Minha brother... Minha sister, né? Minha sister... Aí... Agora que é foda essa parte... Alenhoop! Foi, rapaz! Beleza... Outra parte agora... Isso que os caras no speedrun devem zerar em meia hora, tá ligado? Eu... Demoro... Porra, bicho... Tu... Tu é primo do satanás... É... O cara congela... Ah... Matei ele pra sempre... Olha que legal... Que divertido... Gostei de se matar pra sempre... Porra, bicho... Mas também tu... Quando quer botar no meu cu... Bota, né? E o foda que quando você morre perto dos corações tudinho também... Fica só com os 5 iniciais... Que jogo de cortesia que deu... Cara, eu... Eu... Eu sei que eu tô meio fodido mesmo... Então eu vou tentar procurar um item aqui... Ó... Vamos ver se é aqui o item... Não é, né? Não sei onde é o item, não... Ae, é pra lá... É, não tem item não nesse caralho, não... Pera aí... Ah, eu mudei o ataque... Ah, eu peguei em algum canto... Eu não vi onde eu peguei, não, agora... Eu vi, pô... Não era essa bola, não... Deve... Deve ter um life ali, cara... Não é possível... É, não vou arriscar nesse bicho, não... É que se foda... Sumiu, foi? Gostei disso... Gostei... Procurar em algum canto, caralho... Nem pra achar, né, bicho? Nem pra achar... O que que tem, cara? Sempre tem um logo antes... Não tem, não é... Não é isso... É, eu não sei o que é o chefe, não... Tá, ele vai entrar em alguma merda ali... Vai entrar provavelmente na primeira... Vamo lá ver o que é essa porra... Ah, é múmia... Ah, demora muito pra chegar, cara... Mas drenou o life da... Epa, merda... Pera aí... Sai... Tem que ser na mãe agora... Na mãe de quem? Aê, é disso que eu tô falando, meu brother... Corre... Eu nem preguntei se você gastar um só ou gastar mais... De qualquer forma, eu peguei provavelmente indo pro outro lado... Então... Vamo tentar... Põe aqui... Ótimo... Ufa, calma aí, meu amigo... Quase que o meu ônus é penetrado... Quase que eu me foda... Beleza... O esquema eu já aprendi, né... Esse esquema pelo menos funciona... É o esquema do foda-se... O esquema do foda-se é assim... Você finge que vai pra cá pra ter chefe e foda-se... Esse... É uns bugs legais, né... Aprender o inglês do plano... Beleza... Coração eu já vou conseguir um monte... Pera aí... Tem esse aqui... Cadê? Qual... Qual era aquele? Aqui... Tá, eu vou tacar um e vou correr... Será que dá? Eita... Vai pra cá, vai... Tacar um e correr... Ou não... Cadu... Não tira tanto não, vou falar a verdade... Aqui faz... É muito barulho... Faz muito barulho... Pô, será que é aquele que corre? Vamo ver... Acabar de ser o que corre... É... Dá trabalho, vamos ver esse bicho... Ah, porra... Será que vai dar tempo? Ah, se bem que eu posso ficar ali em cima, né... Posso ficar aqui em cima... Fodendo o cu dele... Pera aí... Otário... Agora o medo é agora... O medo é agora... Não sei qual é... Só o Frankenstein, bicho... Não sei nem pra onde ir... Eu vou pra cá que eu acho que é mais jogo de subir... Vamo ver... Que porra é essa? Ah... É... Fui burro, né... Fui burro... Ué... Ah, porra... O primeiro hit já... Já me fode, né... Porra... Tô quase morto... Pera aí... Olha a carreira, bicho... Olha a carreira... E fica o guarda... Não fico não... T... T... Não fico não... Ah... Tá, vamo logo... Nossa... Eu morri ontem aqui... Tá foda esse negócio, hein... Enfim... A gente continua aqui... Vou até botar na parte aqui... Mas a gente continua no domingo, né... É isso aí, amizades... E até a próxima parte de... Castlevania... Drácula... Curse... Quase que eu falo X... Até mais... E aí, amizades... Beleza? No episódio de hoje... Nós aprendemos que o YouTube... É um local interativo... Que permite compartilhar... Fazer comentários com sugestões... Críticas... Opiniões... E dar likes... Hum... Tá ok, man... Aprendemos também... Que o outro encerramento tomou flag... Por isso que eu tive que refazê-lo... Dessa vez com... Cos pobre... Mas cadê meu cos pobre... Felada... Agora os vídeos novos... Serão postados todos os dias... Basta só você ficar atento aos horários... Os vídeos gravados... Serão postados de segunda a quinta... Às 10 horas da manhã... E no domingo... Às 15 horas... Já as lives serão realizadas... Sexta e sábado... Às 22 horas... No site... www.youtube.com.br Ou pode não me ouvir... E jogar Minecraft... Mas lembrem-se... O poder é de vocês!